Maceió teve a maior alta de preços de imóveis residenciais do Brasil no ano passado, segundo o índice FIPZAP, com um aumento de quase 16%. O metro quadrado na capital, Lagoana, também é um dos mais caros do país. Pode uma coisa dessa? Pode, né? Sobre esse assunto, eu converso agora com o professor Francisco Rosário no quadro Explica Pra Gente de Hoje, que já está no ar. É terça-feira e ele vem com tudo, professor. Saudações, alvirubras, né? Eu estava rolando a matéria aqui, eu disse, ah, do CSA. Eu vou mudar de assunto, explica pra gente essa outra coisa. Tem retorno, tem retorno, Lagoana. Espero que eu seja assim. Boa tarde a todos e a todas. Pois é, Maceió, você falou bem, cara. Maceió, com a renda muito baixa, a penúltima renda do país é uma das mais baixas. E a gente tem o preço da habitação em um dos mais altos do país. O que explica tudo isso? Só pra você ter ideia, só pra quem está nos assistindo aqui ter ideia, a inflação da construção civil, que é medida pelo Índice Nacional da Construção Civil, o INCC, o ano passado, deu 3,5%, 49%, quase 3,5% de inflação, de aumento do material de construção. O preço do metro quadrado aumentou 16%. Quatro vezes mais, né? Pois é. Quer dizer, a gente tem realmente um déficit habitacional muito grande e aí tem os impactos do desastre ambiental da Braskem e do nosso turismo, que vem realmente pressionando essa demanda por imóvel aqui na cidade de Maceió. Professor, esse aumento é bom, né? Pra quem tem vários imóveis, né? Pra alugar, mas é péssimo pra quem é inquilino, quem também quer comprar, porque assim, vai pagar sempre um valor muito alto, né? É, veja bem, a gente pode dividir a cidade em duas partes, na parte alta da cidade e a parte baixa. Na parte baixa, os preços realmente estão muito altos, mas ainda assim, a classe média, de uma forma ou de outra, tem alguma reserva, tem algum acúmulo de capital que consegue ali ir sobrevivendo. O problema maior, Douglas, é que nós temos um déficit habitacional exatamente onde a população tem menos renda, né? Então, os imóveis do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, aumentaram muito que as pessoas que estavam, eu digo isso de informação, de pesquisa, tal, de modo que as pessoas que estavam fazendo sua reserva financeira pra dar entrada, né? Hoje, a entrada já não cumpre mais os 30%, 40% do imóvel, já não dá mais, porque o imóvel subiu muito, nem a renda que antes dava, hoje, também já não dá mais, porque o imóvel ficou muito mais caro. Mas é muito mais caro. Então, isso é um fenômeno, é complicado, não tem horizonte pra arrefecer, e aí cabe às autoridades, tal, tentar ver o que é que faz para evitar o sofrimento da população. Então, essa que você acabou de falar, quem precisa alugar e adquirir a casa própria, esse sonho tão perseguido pelos brasileiros, né? Pois é. Professor, nós temos duas perguntas da nossa audiência. Vamos à primeira, então, nos explica pra gente de hoje. Tem a Nayara Silva que diz assim, o valor do aluguel pode aumentar 16% esse ano por causa desses dados aí que a gente falou? Não, não, não necessariamente. O aluguel, geralmente, os aluguéis, eles são reajustados pelo IGPM, que está em queda já desde o ano passado. Então, provavelmente, o aluguel não vai aumentar isso se você já tem contrato. Agora, se seu contrato é novo, ou seja, se você está buscando uma nova moradia e vai fazer o contrato nesse momento, provavelmente, dado a escassez de moradia para aluguel e o aumento do preço dos imóveis, o proprietário pode cobrar um preço um pouco maior do que era praticado anteriormente. Porque aí, um novo contrato, ele vai reajustar, é livre mercado, né? Todo mundo que é proprietário vai ter a sua liberdade de cobrar o quanto quiser. Dado a demanda, provavelmente, ele vai achar quem pague, infelizmente, ou felizmente, para quem está alugando, e, infelizmente, para aquele que não vai poder alugar onde gostaria, né? Pois é, tem mais uma pergunta também da nossa audiência, né? Eu sabia que você vem aqui, o povo manda, Zé Filho mandou, por que o preço dos imóveis em Maceió porque o preço aumentou tanto? Você explicou agora há pouco, mas a gente quer de novo esse recurso. Vamos lá, é isso, esse é o ponto, né? Maceió tem esse aumento de preço, não é repentino, esse aumento vem no tempo, né? Mas, ultimamente, ele tem se tornado muito mais caro, está aí a comprovação, o primeiro em valorização no Brasil, por dois motivos, assim, imediatos, mas tem vários outros, né? Primeiro que terra, a gente não produz terra, então, Maceió é muito concentrado e as melhores áreas da cidade, hoje, estão quase todas ocupadas, e isso faz com que a área vazia que esteja ainda disponível, ela se torne muito mais cara para você fazer uma incorporação e construir um prédio, né? Uma habitação vertical. Então, isso é um problema, né? Mas, principalmente, o que está pressionando é a migração da Braskem, agora aumentou o número de bairros, né? Então, isso vai fazer com que os bairros, outros bairros que vão receber, né? Esse pessoal vai ficar mais caro. Isso é um dado tão... Essa pressão da Braskem que a gente não sabe ainda, mas, provavelmente, Maceió perdeu 2% da sua população, certo? Dado do último censo, né? Entre 2010 e 2022, com migração para outras cidades... Da região metropolitana. No entorno da região metropolitana. Provavelmente, por essa pressão de aumento de preços de imóveis e essa migração em função da Braskem, né? O outro fenômeno é o turismo. O turismo tem feito com que, por exemplo, a maioria das novas habitações na parte baixa da cidade é quarta sala, voltado para aluguel de temporada para os turistas, né? Então, você tem... Esse movimento é muito bom para a cidade, uma valorização desse nível, mas também é preciso ter uma política habitacional, porque, senão, muita gente vai ficar sem ter... Não vai ter como comprar. Não vai ter nem como adquirir seu imóvel, nem tão pouco morar perto do trabalho. E isso vai encarecer mais ainda para a mão de obra, porque você tem trânsito, você tem custo de transporte, etc. Infelizmente, é bom por um lado, porque você melhora a riqueza da cidade, mas tem esse outro lado negativo que prejudica os mais pobres. Professor Chico, muito obrigado. Até semana que vem. E essa semana que vem já vai ser o Wilson, quando o senhor voltar aqui, né? Quem tiver dúvida, quiser te encontrar nas redes sociais, como é que faz? Chico Rosário, underline, aqui, ó, agora aprendi, né? O Wilson ensinou direitinho. Eu vou estar lá, podem colocar ponto para pergunta ou para que eu traga aqui, para que a gente tire dúvidas. E em breve, já estou fazendo pré-lançamento, eu vou, eu vou disponibilizar um curso curto para empreendedores. Então, em breve, lá no canal, no perfil, eu vou estar disponibilizado de graça, de graça, você faz a inscrição. Que coisa boa, vou lá. Chico Rosário, underline, a fera, saúde, professor, tudo de bom, tá? Até mais. Até mais.